Tem que chegar aí! Com você qualquer caminho Sonho bom de viver Quando você se render aos meus carinhos Não vai nem chorar, nem sofrer Tem coisas que a gente sente No fundo do coração Nós fazemos um pro outro Diz amigo, do e samba É a canoa e o rio É a porta e a caçamba Não tem rio, não dá ruta Vai na samba Tem coisas que a gente sente No fundo do coração Nós fazemos um pro outro Não tem rio, não dá ruta É a canoa Sim, é a porta e a caçamba Não tem erro, não dá ruta Vai na samba Gosto Isso não é nenhum segredo Quero te namorar Gosto, gosto de você Faz muito tempo E como é gostoso Gosto Gosto, gosto de você Qualquer caminho Sonho bom de viver Quando você se render aos meus carinhos Não vai nem chorar, nem sofrer Tem coisas que a gente sente Tem coisas que a gente sente No fundo do coração Gosto, gosto de você Diz a minha impulsão É a sua voz, sim É a sua sensação Não tem erro Não tem erro, não dá ruta Não tem erro, não dá ruta Não tem erro, não dá ruta Tem coisas que a gente sente No fundo do coração Nós fazemos um pro outro Diz a minha intuição É a gamba É a corda e a caçamba Não tem erro, não Não dá outra Mas dá samba Não tem erro, não tem erro